Olá, meu nome é Glaucos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu irei falar sobre criação de personagem. Como eu falei em outro vídeo, eu mestre RPG. E uma parte importante de mestrar RPG é que eu tenho que fazer vários personagens para os meus jogadores conseguirem interagir com. O que acaba fazendo eu ter que ter várias vezes o processo de criar personagens. Alguns vão ser mais relevantes, outros nem tanto. Às vezes um personagem vai ser só um padeiro qualquer, enquanto o outro personagem vai ser um grande vilão dela na história. Mas ambos são personagens que você ainda tem que dar certa humanidade para ele. Então aqui eu vou dar algumas dicas sobre como fazer personagens, coisas importantes para você lembrar de fazer quando você estiver criando um personagem. E vamos para o vídeo. Primeira coisa, não faça um personagem completamente idealizado. Seu personagem pode ser o herói, pode, claro. E ele pode ser ótimo, ser uma boa pessoa, mas não faça ele completamente sem falhas. Porque todo ser humano tem falhas. E se você quer tornar o seu herói uma imagem mais realista, você precisa que ele tenha falhas. Mesmo que sejam pequenas, elas precisam ainda existir. Então às vezes ele pode ser meio cabeça vexada, pensar, ah, só existe essa forma de eu chegar nesse objetivo. Só existe esse jeito de eu derrotar o vilão. E coisas assim do gênero. Pode ser que ele seja pessimista. Tem muita falha que você pode explorar. Então não fica tentando fazer o seu personagem ser super idealizado, que não se abala com nada, que sempre sabe o que vai dar certo completamente. Ele nunca está errado. Deixa o seu personagem estar errado de vez em quando. Deixa que as ambições dele caiam no caminho dele. Deixe o seu personagem errar. Não faça com que ele acerte sempre. Segunda dica, tenha bem em mente o que você quer fazer com o personagem. Se você quer fazer um vilão, por exemplo, faça um vilão, faça alguém com características que as pessoas não gostam. Se é alguém arrogante, alguém manipulador, coisa do gênero, sabe? Mas lembra de que é um ser humano ainda ali. Ainda é uma pessoa que tem algum raciocínio lógico para fazer as coisas. Porque ninguém faz as coisas e pensa assim, Nossa, eu quero fazer as coisas porque eu sou muito do mal. Então irei fazer tudo o que é imoral. Não, ninguém pensa assim, ninguém age assim. O que você vai querer fazer é colocar um motivo que faça sentido. Pode ser um... E tipo, se você quer fazer assim, Não, eu não quero que ninguém tenha empatia com esse vilão. Quero que os motivos dele não façam sentido para as outras pessoas. Então dá para ele um motivo egoísta. Tipo, se o seu vilão é um cara que é de uma família de criminosos ou coisa assim, Aí você quer que eles continuem sendo criminosos. Aí você fala que ele quer tornar o nome da família dele enorme no mundo. Quer que todo mundo tenha uma família dele. Ninguém vai se relacionar muito bem com isso. Ninguém quer que a família tenha um nome que as pessoas tenham medo. As pessoas querem, tipo, Ah, eu quero que minha família seja respeitada por todo mundo. Quero que todo mundo ame a minha família porque minha família é da hora. Sabe? Ninguém quer, tipo, Eu quero que todos temam o meu nome e tremam diante de mim. Não. Isso é um motivo egoísta, Mas que se consegue entender como na cabeça dele faria sentido. Mas a maioria das pessoas não vão compactuar com isso. O que faz um vilão não ser muito empático. Tem gente que gosta de fazer vilão que não é nem um pouco empático. E não vou reclamar porque é um bom tipo de vilão. Mas também tem os vilões empáticos. Que o primeiro que vem à minha cabeça é o Thanos de Guerra Infinita. Que ele tem um motivo que você consegue entender. Que ele quer, tipo, Ah, ele quer que haja recursos o suficiente para todas as pessoas do mundo. Só que os métodos dele são completamente errados. Porque depois que o filme saiu, várias pessoas já falaram. Por que ele não dobra a quantidade de recursos em vez de matar as espécies pela metade? Ou porque, sei lá, ele não faz existir recursos infinitos. Você percebe, assim, que tem uma falha na prática para ele chegar no ideal dele. Que não é um ideal ruim. Não é uma ideia ruim é ter recursos o suficiente para todo mundo. Mas, se é uma ideia ruim, você querer matar metade das pessoas para ter recursos o suficiente para todo mundo. É aí que está a falha do vilão. Porque ele não tem métodos bons. Ele tem um ideal bom, mas os métodos dele falham. Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é, faça seu personagem ter personalidade. Não faça seu personagem apenas os ideais dele. Ou apenas o que ele quer. Faça ele ter momentos bons, momentos ruins. Faça ele ter várias sensações, vários sentimentos. A não ser que a ideia do seu personagem seja. Ele não tem sentimentos. Ele é completamente frio. Ele quer começar a entender sentimentos. Ou, sei lá, ele não quer entender sentimentos, mas ele é completamente frio e calculadora. Eu não vou falar que eu gosto muito desse tipo de personagem, porque eu não gosto muito de personagem que é gelado e calculadora. Mas, tem gente que gosta, então eu não vou julgar. Mas, se você quiser, o seu intuito não é fazer um personagem sem sentimentos. Personagem assim que ninguém gostaria de ser amigo. Faça o seu personagem sentir sensações. Faça o seu personagem sentir de tudo. Faça o seu personagem sentir raiva. Faça o seu personagem sentir tristeza. Faça o seu personagem ficar feliz. Faça o seu personagem sentir de qualquer coisa que ele consiga. Quarta dica. Essa é a dica mais importante. Se divirta a fazer o personagem. Sendo um vilão, sendo um herói, sendo alguém no meio. Não sei muito como seria alguém no meio, mas tudo bem. Faça ele ser um personagem divertido de você escrever sobre. Não faça um personagem que você odeia falar sobre, odeia interpretar, odeia escrever sobre. Porque, se você odeia fazer qualquer coisa sobre um personagem, eu acho que não devia existir. Porque, tipo, por que você faz um vilão? Você faz um vilão porque você quer ver o que você acha ruim se ferrar. Aí, então, você tem esse sentido de diversão, assim, em escrever aquele personagem. Porque você sabe, assim, não, no final esse personagem aqui, ele vai se ferrar. Então, eu vou fazer esse vilão o quão mal eu conseguir fazer. E a coisa do herói é, você coloca o que você acha que são pontos positivos. E pensa assim, não, eu quero que esse cara aqui, ele vá longe, ele faça o bem, ele consiga tudo o que ele quer. E aí, você fica se divertindo, fazendo ele chegar no seu ponto ideal. A não ser que a sua diversão seja quebrar suas expectativas. Ou seja, tipo, não, eu quero fazer uma história em que tem um herói e um vilão, bem claros, mas que o vilão ganha. E o herói nunca resolve esse problema. O vilão fica pra sempre com o vencedor. Isso pode ser divertido de fazer, claro. É, mas... Mas é só isso que eu quero que você deixe em mente. Você divirta fazendo. Não faz algo que você vai ficar achando chato, entediante e irritante de fazer. Porque não tem graça, não vai ficar melhor só porque... Ah, eu realmente não gosto disso aqui, então vai ficar bom. Porque normalmente quando você não gosta de algo, você não põe tanto esforço ali. Acaba que o personagem fica meio ruim. Porque você não tá animado pra fazer o personagem, você não tá com inspiração. Então ele acaba ficando bem esquecível. Ninguém vai recordar dele. O único que ele vai recordar é você que tava se sentindo mal ali. E vai ser isso que vai dar. Ok? Eu espero que tenham gostado do vídeo. E até uma próxima. Se inscreva no canal. Compartilha com quem você queira. Se gostou do vídeo, dá um gostei. E é isso. Falou!